A morte do queridão Lampião teve um grande impacto no cangaço, pois ele era o mais influente e temido líder do movimento. Muitos cangaceiros ficaram muito desanimados e com medo de serem capturados e degolados pelas forças volantes. Alguns bandos se desfizeram e outros se entregaram às autoridades buscando anistia ou proteção. O cangaço foi perdendo força e espaço no sertão até ser considerado extinto em 1940 com a morte de Corisco, um dos últimos cangaceiros e amigo de Lampião.